O amigo gostoso chegou lá, né, novembro do ano passado, aí o Zerão falou Começa a academia agora, Breno Foi mais ou menos isso que ele falou Ele falou na hora É, ele falou Breno, você me motivou agora Mano, foi assim mesmo, o Breno foi no balela A gente gravou com ele, eu falei Breno, você aperta minha mão? Ele aperta minhas mães Ele apertou minha mão Ele apertou Na segunda-feira, né, foi pra academia Na segunda-feira ele foi Eu falei, ah, mano, ele foi, eu vou ter que ir também, tá ligado? Eu não vou ficar pra trás Me conta as primeiras duas semanas Terrível A gente criou um grupo pra se ajudar, mano Tem uns amigos, hoje o Desculpe está com a gente What?